Eu sempre tive essa minha habilidade com números e raciocínio lógico. Desde pequeno eu já sabia os números, já sabia contar, já sabia fazer somas, enquanto as outras pessoas da minha idade mal sabiam os números ainda. Quando eu tinha 5 anos, quando eu ia no mercado com a minha avó, a gente ia fazer compras, daí quando chegava no caixa eu já tinha o valor correto do quanto que ia dar, antes mesmo de chegar no caixa. Daí os atendentes sempre se surpreendiam com isso, não entendiam como é que eu conseguia fazer, mas os meus pais com o tempo foram se acostumando com isso. Eles não se surpreendiam mais com o passar do tempo. Eu acredito que eu tenho uma vantagem na minha habilidade porque eu nasci assim, eu não tenho que me esforçar para ter essa habilidade, mas eu acredito que se as pessoas se esforçarem, se dedicarem, elas podem ter a mesma capacidade que eu tenho. A experiência de estar nesse programa está sendo incrível porque eu conheci outras pessoas muito legais com habilidades muito incríveis e é interessante ter essa troca de contato entre pessoas de vários engenhos do país e com essas habilidades que são bem raras no mundo que a gente está. Eu confesso que antes de entrar eu estava muito nervoso porque eu nunca tinha aparecido na TV, então é algo bem inédito para ser na primeira vez e eu fiquei bem nervoso. Mas quando eu cheguei lá, não sei por que, parece que o nervosismo todo foi embora. Estava bem tranquilo. Eu vim mais pelo desafio, não importa tanto pelo dinheiro. Acho que o dinheiro é só um extra. O que importa para mim é poder estar aqui, ter a experiência de conviver com as pessoas, participar desse desafio, porque eu gosto de desafios. Eu sempre participei de Olimpíadas e coisas, então eu acho legal esse momento.